Vamos ver agora alguns trechos do depoimento do senhor Tiago Faria, que deixou vários deputados revoltados pelo fato dele não só defender a GAS, como praticamente considerar que o crime que foi cometido não foi pela empresa, mas pelo próprio governo. Sou consultor da GAS com muito orgulho. A empresa GAS não me lesou, eu deixo claro. Eu fui atingido com a paralisação da empresa GAS, eu perdi carro, perdi meu apartamento e perdi a minha qualidade de vida ao ponto de tocar na minha geladeira. De achar que, não, a justiça vai desbloquear, a justiça vai liberar, porque só paralisou a empresa GAS para uma investigação. Porque a empresa GAS funcionava durante nove anos e quatro meses, até o dia 25 de agosto de 2021, teve o seu CEO preso, num ato que ninguém entendeu o porquê, até então não tinha uma acusação concreta, mas a empresa, senhores, continuou pagando durante 21 dias, pós seu CEO ser preso. GAS GAS, só parou de pagar depois de uma ordem judicial, dizendo que se a empresa pagar, é sobre pena de ordem de descumprimento judicial. Deixo claro que GAS não é uma pirâmide. GAS não lesou ninguém, que GAS mudou a vida de milhares de famílias. Acho que o depoente está usando um tom inadequado, está falando coisas que são absolutamente inverosímilas e fora da realidade, e num tom absolutamente inadequado. Senhor, por favor, se dirija com educação, gentileza e no tom adequado, para que a gente possa aqui continuar com a nossa audiência. Mas ele não pode usar esse tom, nem se colocar na posição de que a GSK só interrompeu as suas atividades por culpa da justiça e da polícia. Porque é o que ele está fazendo subentender aqui, senhor presidente. A gente vai poder fazer essa pergunta. Mas o que está subentendido na fala do depoente é exatamente isso. Que a GSK era uma empresa ótima e que, infelizmente, ela teve sua interrupção determinada pela justiça e que, em razão disso, houve a interrupção de pagamentos, o que não corresponde à verdade dos fatos. Só para que a gente possa prosseguir. Senhor deputado, se eu me perdoe, eu fui pastor da Igreja Universal durante cinco anos. Eu não estou falando num tom de autoritário ou de respeitoso. É o meu modo de falar. Então, quando eu falo, me expressando, até gesticulando, é por conta desse caguete. Aqui, o senhor tem o direito de se defender, o senhor tem o direito de falar na sua defesa ou de se silenciar em nome dela. Mas o senhor não tem o direito de deturpar os fatos. O senhor não pode mentir a essa comissão e não pode e não vai deturpar os fatos como o senhor está querendo fazer. A GSK não é uma coitada, não é uma empresa prova, nem uma empresa correta. Ela está com uma investigação judicial determinada pela justiça e pela polícia. E pela comissão parlamentar de inquérito. E pela comissão parlamentar de inquérito. Então, o senhor, por favor, se contenha e dentro desses limites, ou o senhor se silencia ou o senhor fala a verdade. Perfeito. Eu pontuo, e tudo que eu falar aqui, se eu mentir, que eu seja punido. Existe uma mentira e existe uma verdade. Está aqui, há nove anos. A GSK, ela pagou durante nove anos. Ela pagou, está aqui, eu vivi. O senhor conheceu o GSK, não sei quando. Eu até pergunto ao senhor se é de agora ou se já tinha um conhecimento. Quem faz pergunta aqui hoje, deputado, está na condição de testemunho. Quero deixar claro que a GSK, ela não lesou ninguém. A gente vê a mídia falando, os lesados, os lesados, mas a gente não vê os lesados sendo entrevistados. Eu vou aqui ler um depoimento, uma declaração do desembargador federal, William Douglas. Que eu tenho a certeza que vossas excelências conhecem. E o desembargador, na sua decisão, votou assim, ó, Gladson, um ex-garçom. Uma pessoa que era pobre, que não teve educação nos melhores colégios e que é negro. É pessoa cujo enriquecimento não deveria ser motivo de suspeita, mas de comemoração. Ainda mais pelo fato de estar ajudando a enriquecer outras pessoas do seu extrato social. A quem isso incomoda? Isso foi a pergunta do desembargador federal, William Douglas. Então, senhor deputado, quando eu me refiro que a empresa GS pagou os seus clientes durante nove anos e quatro meses e nunca sequer atrasou um pagamento. Se o contrato era dia 30, ela pagava dia 27. Se o contrato era dia 1, ela pagava dia 28. Então, eu deixo aqui essa pergunta também. A quem isso incomoda? E por que a verdade, até hoje, durante 24 meses, não foi noticiada nas mídias? E, talvez, vossas excelências, tenha um ponto de vista apenas midiático. Talvez. Pois o próprio ministro Noronha falou, numa decisão, que outro ministro estava se baseando em reportagens midiáticas. E hoje é um dia de comemoração, porque os clientes de AES podem se expressar. E já podem também comentar na live que está sendo público, se eu estou mentindo ou se eu estou falando verdade. Eu queria colocar aqui algo que julgo bastante importante. O Código de Processo Penal não permite que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo em caso exclusivo, quando essa narrativa é inseparável da narração do fato. Então, a nossa testemunha está fazendo uma série de apreciações pessoais absolutamente indevidas. Citou aqui o nome do ilustre desembargador William Douglas, que é uma pessoa respeitável e admirável da Justiça Federal do Rio de Janeiro, fazendo algumas ilações. E eu quero pedir novamente ao senhor, o senhor tem o direito de se silenciar ou de falar a verdade. O senhor está querendo induzir a erro o fato de uma companhia ou de alguém ter pago continuamente durante nove anos algo, não quer dizer que não tenha havido dolo ou crime. Talvez o senhor nunca tenha lido, mas se o senhor quiser, em notícias criminais, é muito usual crimes que se praticam por mais de décadas. Então, o fato da GSK ter funcionado e pago durante nove anos, não quer dizer a essa comissão de inquérito, nem a ninguém, nada. Porque ela pode ter, não, na nossa visão, ela praticou a indução do crime de pirâmide durante todo esse tempo. Agora, dito isso, se o senhor tiver qualquer condição de colaboração com essa comissão parlamentar de inquérito, para ressarcir essas 300 mil pessoas, nós estamos prontos a lhe ouvir, nós estamos prontos a colaborar com o senhor, porque o que nós queremos aqui é exatamente que fatos como esse não se repitam e que nós possamos, de alguma forma, indenizar essas pessoas que foram alisadas pelos senhores. Faremos agora a oitiva. Qual é a sua profissão, senhor Tiago? Senhor deputado, só para não ficar aberto, ainda há uma decisão... Senhor Tiago, eu não perguntei da decisão, eu perguntei qual é a sua profissão. Eu quero colaborar aqui, senhor deputado, para a resolução desse caso, eu tenho certeza. Tiago, primeiro... Que se houver diálogo... Tiago, o senhor não vem na condição de dialogar aqui, o senhor está na condição de testemunha, e a minha pergunta é qual é a sua profissão. Hoje eu sou trader. Tem ou teve emprego fixo com carteira assinada? Nunca. O senhor não falou que era consultor? Consultor da GAS não é carteira assinada. Qual o vínculo empregatício? Nós... Eu tinha um vínculo de prestação de serviço. Pode disponibilizar o contrato que o senhor tinha com a GAS do vínculo? O único contrato que eu tenho é de pagamentos, mais consultor, não havia contratos empregatícios. O senhor tinha... O senhor se apresenta como consultor de uma empresa, sem nenhuma documentação? Então, eu me considere como um cliente. É um cliente... Aqui eu não estou para considerar. Você fez uma afirmação e veio representando aqui com defesa. O senhor era consultor de uma empresa. O senhor, para ser consultor de uma empresa, o senhor pode ser contratado pela carteira profissional de trabalho, que é a legislação brasileira. O senhor situa o senhor. O senhor está debaixo de uma legislação brasileira, na Câmara dos Deputados, na Casa de Lei. Ou o senhor tem um contrato de uma pessoa jurídica que estabelece essa relação pelo Código Processual Civil. Fora disso, tem alguma coisa já errada na relação estabelecida que o senhor possui com a empresa citada. O senhor tem um contrato que estabelece a relação que o senhor é consultor da GAS? Ou o senhor está mentindo para os deputados e para milhares de pessoas, como o senhor gosta de colocar na live? A empresa GAS é uma equipe de trade no mercado de cripto ativo. Qual é a legislação que existia? Não existia. A GAS, em 2018, foi na CVM pedir uma... Essa é outra relação. Estou perguntando a relação trabalhista e do processo que sempre existiu. Senhor presidente, não existia. O senhor não tem relação. Então, vamos para a minha pergunta. O senhor tem contrato com a GAS? Sim. Como cliente. Então, o senhor não tem o contrato como consultor, como o senhor afirma? Não existia. Então, o senhor não era consultor? Era consultor cliente. Não existia uma lei para empresas como a nossa, por exemplo. Isso não está falando de operação de caia, está falando de relação contratual de representatividade. O senhor tem conta corrente em banco? Tenho. Em qual banco? Inter, Nubank, Santander, Bradesco, BRB e Uber. Por favor, disponibilizar as contas correntes à Secretaria da Comissão. O senhor possui carteira digital de criptoativo? Sim. Se sim, quais e quantos criptoativos você possui? São meus pessoais e não é relevante para o caso. Em qual carteira o senhor possui? Em qual corretora? São minhas pessoais e não é relevante. Em qual corretora o senhor possui o escritoativo? São minhas pessoais e não é relevante para a causa. Senhor presidente, a testemunha não pode calar a verdade. Isso não é nenhum dado sigiloso. Eu vou fazer mais uma pergunta mais uma vez. Existe, Vossa Excelência, diversas carteiras? Eu não perguntei se existe. Eu perguntei sim. Você perguntou se sim. Qual corretora que está estabelecida a sua carteira? A Gate. Mais alguma? Decentralizadas. É o que eu queria explicar para o senhor, que não é vinculada a mim. Não tem ligação nenhuma. O senhor opera ou operou no mercado de criptoativo na modalidade de trade? Hoje sim. Trabalhou na GAS? Sim, fui consultor da GAS. Sem contrário. Se sim, qual era a sua função na citada organização criminosa? Nós ainda não podemos ser considerados nem seremos... Eu não perguntei a consideração. Qual era a sua função? Uma organização criminosa. Eu não perguntei a sua opinião da GAS. Qual era a sua função na GAS? Consultor. O senhor foi agraciado com o auxílio emergencial? Sim. E em 2020 precisei muito. Graças a Deus, foi o ano que eu conheci a GAS. Tive o meu primeiro contrato de R$ 10 mil e ganhava R$ 1 mil. O auxílio emergencial, para quem ganhava R$ 1 mil na época, era possível e me ajudou muito, senhor deputado. Até agradeço por essa ação. O seu contrato de consultor, como o senhor coloca, foi em qual período da GAS? No ano 2019, final de dezembro ali. Mas se o senhor estava na 2019, o auxílio foi em 2020? No início de dezembro, eu saí da obra, eu saí do pastor no zero, sem uma mala, devendo cartão de crédito. Então, pastor da Igreja Universal, quando sai, sai sem nada. Você era pastor da Igreja Universal? Sim, senhor. Em 2020, o senhor recebeu auxílio emergencial? Sim, senhor. Em qual período? Logo de início, eu me cadastrei. E quando você começou a ter relação, vínculo com a GAS? Assim, num dia depois que eu saí da obra. 2019, dezembro ali. Você recebia, então, da GAS e recebia do auxílio emergencial ao mesmo tempo? Não, senhor. A GAS não te dava retorno? Era sempre um fake? Quando eu saí de pastor, eu saí sem nada. Um amigo me chamou, pô, pastor, falei, pô, sou mais pastor não. Ele, pô, então vou te apresentar a uma empresa. E eu te conheço, ele é um obreiro da Igreja Universal, e ele era gestor da GAS. Então, ele me apresentou GAS e botou para mim 10 mil, aonde eu pegava mil por mês. Você pegava mil por mês em 2019? 2020, início. 2019, vamos considerar o primeiro pagamento, 2020. E quando você recebeu o auxílio emergencial? Não lembro data, mas logo que veio o auxílio emergencial, já solicitei. Inclusive, comprei criptoativo e pude multiplicar esse dinheiro. Então, você pegou o auxílio emergencial tendo outra renda? De mil reais? Não sei. Tinha uma esposa? Tinha... O senhor... Estava recomeçando? Peguei. Percebemos diante de relatos e vídeos postados que a testemunha presente na data de hoje se valeu de diversas postagens em suas redes sociais. Ora debochando da atuação dessa CPI, ora discussando para os lesados com teoria de desinformação e até mesmo pregando ódio em redes sociais e solicitando contribuição em dinheiro. Existe algum advogado corrupto que chantageou o senhor Grádio Socaço, denominado o faraó dos bitcoins? Vossa Excelência, eu não ataco ninguém. Eu tive o meu dinheiro sequestrado pelo Estado por essa paralisação, porque o dinheiro que está preso, os um bilhão que está apreendido, não é da GAS, é dos clientes. E há pessoas necessitadas precisando desse dinheiro. Eu vou perguntar a minha pergunta. Eu vou chegar nela, senhor Deca. Foi bom que eu perguntei... Então, quando eu me expresso... Foi bom que eu perguntei e você sabe ler e escrever. Então, vou repetir a minha pergunta que eu perguntei e você respondeu de forma diferente. Existe algum advogado corrupto que chantageou o senhor Grádio Socaço, denominado faraó dos bitcoins? Existe um advogado que traiu a nação GAS. Murilo Cobuti recebeu uma propina de 10 milhões de reais para aceitar o caso e não moveu uma palha. Se vossas Excelências forem ver, não tem uma defesa legal para os clientes de AES. Então, se eu estiver mentindo, que eu seja punido, multado e condenado. Mas eu vou dar todos os caminhos para vossas Excelências. E nós da família GAS esperamos que esse bandido seja punido. Então, o senhor afirma que o advogado Murilo recebeu 10 milhões do seu Grádio Socaço para fazer a defesa da GAS. Afirmo. O senhor também afirma em vídeo que fazia as mesmas operações e tinha a mesma função na organização do senhor Tunay e que não sabia a razão de não estar preso. O senhor confirma essa afirmação e poderia explicar a sua afirmação? Eu não entendo, senhor presidente. Qual é a logística de prisão? Porque nós tivemos um consultor da GAS com sua esposa grávida de 7, 8 meses, preso. E quem era ele? Consultor. E quantos consultores nós temos? Então, a minha fala foi justa. Se ele está preso, era para eu estar preso. Por quê? O que nós compartilhávamos com os clientes era uma educação financeira tecnológica. Ensinávamos a comprar Bitcoin, o que era Bitcoin. E depois falávamos para as pessoas terceirizar a equipe de trade, mas que era muito melhor comprar o ativo. A exemplo de 2019. O ativo valorizou 419% e a GAS, ao ano, ela paga 120%. No mercado de criptoativo, que proporciona essa renda, esse volume, que se nós abrirmos agora, Vossa Excelência, Sr. Presidente, um computador aqui. Eu duvido que eu faça menos de 5% diante dos olhos de todo o Brasil. Aqui, agora, abre um computador, conecta o MacChange, deposita um dinheiro que eu faço. Não estou me jogando lá em cima o de um tom pejorativo, Vossa Excelência, mas é que para entendermos... É só para explicar. Eu perguntei para você explicar a sua explicação. Você já conseguiu explicar? Como o senhor afirma que o grado se pagou uma propina? Presidente, só um segundo, pela ordem. Eu acho que tem que ter uma questão aqui, porque, olha só, um dos grandes objetivos dessa CPI aqui é o processo pedagógico. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos aqui numa audiência pública, num depoimento sendo prestado, na condição de testemunha, e não dá para vir para cá para o depoente ficar vendendo o sonho que já estragou a vida de milhares de famílias. Não dá para ninguém garantir uma operação no mercado financeiro de alto risco. Ninguém pode garantir. Ele pode abrir o computador dele ali e dar sorte na primeira, mas ele não pode garantir. Essa garantia, ela é criminosa e nós não podemos aceitar isso aqui dentro dessa CPI. Nós não podemos. Como o senhor fez aqui e revelou, e por ser da nação, como o senhor coloca, que o senhor Grádio, senhor Cássio, pagou uma propina de 10 milhões de reais. Como é que foi feito o pagamento? O Gladysson não pagou, senhor presidente. O advogado da GAS recebeu uma propina de, eu pergunto, quem é esse interessado, que o Gladysson esteja preso e corrompeu o nosso advogado. Ele traiu o Gladysson. O senhor fez uma acusação... E afirmo. ...que pagou 10 milhões. Pega as notas taquigráficas para mim, por favor. Não foi o Gladysson que pagou. Se a GAS é uma vítima do sistema, por que os seus sócios utilizaram as suas contas pessoais para fazer as operações? Operações, que o senhor diz o quê? Pagamento aos clientes? Compra e venda de Bitcoin e pagamento aos clientes. Não. Os sócios não faziam compra e venda. Os sócios administrativos eram uma coisa e trader da GAS era outra coisa. Os sócios apenas distribuíam para pagar em contas CNPJs, que são vinculados com o contrato aí que eu disse que aí é o contrato, para chegar o dinheiro aos clientes. Por que a senhora Mireles está foragida? Eu pergunto, eu, pelo que eu sei, ela não está foragida, ela é venezuelana e ela está nos Estados Unidos, eu vejo ela normal, então eu acho que ela não está foragida. É fato e notório que ela vem utilizando muito dinheiro fora do Brasil, com compra de carro de luxo, altos investimentos, lançando carreira musical. O senhor concorda com isso? Um monte de gente sofrendo, pessoas que ficaram sem rendimento, sem ter condições de pagar remédio para o pai, para a mãe, pessoas que acreditaram o seu sonho numa empresa, pessoas que depositaram a sua confiança e agora assistir as pessoas gastando o dinheiro desses pobres coitados que depositaram, que hoje não tem esperança. Você acha justo isso? Como homem que parece que é temente a Deus, eu não sei se saiu da igreja e ficou distante de Deus, mas homem temente a Deus, o senhor acha justo isso? Senhor deputado, o deputado Caio Viana falou aqui que ela tem um mandato de prisão. Eu gostaria, eu estou na casa do povo, eu me sinto diante de vossas excelências, bem à vontade. Ô, Tiago, é justo ou não? Eu não pedi comentário. Comentário depois, quando você sair daqui, você faz uma live. Você acha justo? Eu não posso mentir para o senhor. Mas eu não estou pedindo você mentir, eu estou pedindo para você falar que é sim ou não? Acho justo ou não acho justo? A Mireles, o único mandato de prisão que ela recebeu... Eu não estou perguntando do mandato de prisão, eu já fiz essa pergunta para você. Foi por ter pago durante 21 dias, senhor presidente. Ela recebeu o mandato de prisão por ter pago. É sim ou não? É o fato que eu estou perguntando. Eu me disponibilizo aqui a resolvermos a situação dos clientes. E eu digo aos senhores, não é difícil. Não é. Vou repetir a pergunta. Eu acho que você tem alguma dificuldade. É fato e notório que ela vem utilizando muito dinheiro fora do Brasil. Com a compra de carros, de luxo, autoinvestimentos, sua carreira musical, belos restaurantes. Eu perguntei, a única pergunta é simples. O senhor concorda com isso? Você pode me responder assim. Concordo. Não concordo. Sim. Não. Então, senhor deputado, presidente, tem coisas que não são verdade. Senhor Tiago Farias de Arozzi, sim ou não? Sim ou não? Essa é a verdade. Senhor deputado, presidente, eu vim aqui para colaborar, resolver. Senhor Tiago, sim ou não? Eu não posso pegar uma coisa que não é verdade. Não é verdade. A minha resposta não é verdade. Por que ela não está aqui para entregar o seu dinheiro e o dinheiro de outras vítimas? Se onde ela está, ela já sofre terrorismo por advogado que hoje vive de noticiar o caos, mentindo para os clientes, inclusive vendeu livros com o nome de GAS, outros advogados que eu soube que viria para essa câmera como forma de piada. Ele fantasiado de palhaço. O senhor é um vendedor de pirâmides, porque o senhor não é consultor de coisa nenhuma. Porque qualquer consultor teria que, na legislação brasileira, ter um contrato ou com uma pessoa jurídica, ou um contrato de trabalho com a empresa para a qual o senhor diz ter sido consultor. Então, o senhor, para todo mundo que está nos assistindo, o senhor não é consultor de nada, nem nunca foi consultor de nada. Porque, para ser um consultor, o senhor teria que ter um vínculo empregatício, ou um contrato de trabalho com uma empresa qualquer, ou com a GSK, para assim agir. Como o senhor não tinha essa condição, o senhor não é consultor de nada, nem nunca foi consultor de nada. O senhor foi um vendedor de pirâmide. E o senhor, na condição de vendedor de pirâmide, induziu milhares de pessoas ao erro. Pessoas essas que hoje estão sofrendo, estão numa condição depauperada, em função de lhes terem sido subtraídos, economias importantíssimas para a vida delas. Há alguns dias atrás, eu recebi aqui um filho que estava numa condição de depressão absoluta, porque ele colocou o dinheiro da mãe dele na GSK. E por ter colocado o dinheiro da mãe dele na GSK, na GAS, a mãe dele está sem condição de sobrevivência. Então, não é razoável que o senhor venha aqui fazer a defesa de uma instituição dessa. Não é razoável que o senhor venha aqui dizer que o senhor tem a solução, porque o senhor não tem a solução de nada. Nem ao senhor cabe da solução de nada. O que nós estamos querendo aqui, e aí sim o senhor pode ajudar e o senhor pode contribuir, é ajudar a construir uma solução a partir dos seus depoimentos, a partir dos seus conhecimentos, a partir da sua colaboração com essa quadrilha, o senhor arrependido, o senhor pode nos ajudar a identificar aonde hajam recursos para que as vítimas sejam ressarcidas. O senhor não tem solução de nada, e eu não estou pedindo comentário ao senhor, porque o senhor não veio aqui para comentar nada. O senhor veio aqui para contribuir com a CPI, respondendo ou se silenciando no caso de não se incriminar. Então, não é razoável, nem nós estamos querendo que o senhor faça considerações, defesa da GSK, porque não é defensável. Então, o senhor, por favor, se atenha de fazer qualquer defesa dessa instituição que é indefensável. O senhor pode aqui tentar dar uma luz à contribuição da CPI para que a gente localize recursos e localize alguma forma de ressarcir essas vítimas e para que a gente faça com que esses atos jamais se repitam. Porque o senhor não pode achar que é razoável a esposa desse cidadão ter evadido do país, estar desfilando de Rolls Royce, passeando e fazendo carreira musical e cantando pelos palcos dos Estados Unidos, enquanto milhares e milhares de pessoas estão subtraídas das suas condições mínimas de sobrevivência. Então, é isso, senhor presidente. Eu não quero me estender mais, porque eu estou achando que o senhor Tiago, infelizmente, está usando essa CPI para tentar fazer defesa do indefensável. O senhor está tentando fazer aqui algo que é absolutamente injustificável e que nós não aceitamos. O senhor não tem o direito de defender essa instituição aqui nessa CPI. O senhor pode até fazê-lo na sua mídia pessoal, o senhor pode fazê-la lá na sua live, onde o senhor quiser. O senhor também não tem o direito de, nas suas lives, faltar com a verdade, nem ofender ninguém, nem praticar qualquer outro crime, porque existem algumas relações aqui que o senhor tem feito nas suas redes que podem lhe levar a uma condição de estar envolvido em outros crimes. Então, eu também lhe recomendo que o senhor tenha parcimônia e cautela a fazer os vídeos com as suas considerações, porque o senhor tem se excedido nessas considerações. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Me fala um pouco de como o senhor chegou até essa parceria com a Gás. O senhor já operava no mercado? O senhor já aplicava no mercado? Como é que o senhor conheceu o Gladson? Como é que o senhor conheceu a esposa dele? Me fala um pouco até a gente chegar a esse ponto. Eu só vou pontuar um detalhe do deputado Júlio para ficar claro. A GES, ela não foi condenada. Senhor Tiago Farias de Araújo, eu quero que você se atenha às respostas do deputado Alfredo Gaspar, senão a gente pode interpretar como obstrução à justiça a sua presença na comissão parlamentar de inquérito. Não quero tomar medidas mais duras, mas isso está atrapalhando o trabalho, o bom andamento da CPI. Então, a pergunta e a palavra está garantida. O deputado Alfredo Gaspar responda aos questionamentos do deputado Alfredo Gaspar. Eu confesso que eu fico triste por achar que poderia contribuir e pôr a solução na mesa. Mas eu... Deputado Alfredo Gaspar. Antes do senhor conhecer o senhor Gleidson, o senhor fazia o quê? Era pastor. O senhor foi pastor há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. O senhor deixou de ser pastor para atuar nesse mercado de cripto? Não, senhor. Ou foram coisas distintas? Distinta. E como é que o senhor conheceu o Gleidson? Através de um consultor, obreiro, que era obreiro lá da instituição que eu fazia parte. E ele me convidou a ser um cliente de ES. E eu expliquei para ele que estava saindo sem nada, endividado, no caso de cartão de crédito, que a igreja nem o último pagamento fez, depois de dois dias. Mas ele me convidou e fez um aporte para mim. E o senhor esteve com o Gleidson nesse momento? Nesse exato momento, não. E qual foi o momento que o senhor esteve com ele? O... Com o Gleidson, o consultor não tinha acesso ao Gleidson diretamente, assim. Eu estive com o Gleidson sete dias depois. Sete dias? Depois, numa viagem que foi feita para a Goiânia de uma inauguração de um escritório. Aí, ali, eu tomei café com o Gleidson, conheci o Gleidson. Eu não entendi bem. Olha só, o senhor saiu da igreja. O senhor... Uma pessoa fez aporte para o senhor. Sim, senhor. E, uma semana depois, o senhor já estava viajando com o Gleidson. Custodiado pelo consultor. Ele pagou o hotel para mim, mas não fui lá encontrar Gleidson. Fui participar da inauguração do escritório e, felizmente, conheci o Gleidson. Só que ele dizia, mas acredito que eu conheci ele e ele não me conheceu. Eu tenho observado no senhor, a respeito de umas postagens e da sua atuação nas redes, uma proximidade sua muito grande com a Mireles. Qual foi a última vez que o senhor falou com ela? A minha proximidade com Mireles... Olha só, eu só queria, objetivamente, qual foi a última vez que o senhor falou com a Mireles? A Mireles, ela está no Instagram. Eu estou perguntando. Eu sei que ela está no Instagram, eu quero saber qual foi a última vez dela. A última live dela. Quando foi? Eu assisto as lives. Não, o senhor falou com ela... Ontem ela fez live, ontem à noite. Eu comentei, eu e vários clientes. Tá, o senhor falou com ela ontem, ela retornou o comentário do senhor? Não, ela faz live com todos os clientes. Não tem vínculo comigo. Mas o senhor não comentou lá? Ela respondeu o senhor? Não, senhor. Então, qual foi a última vez que o senhor falou com ela e ela retornou para o senhor? Mireles, o vínculo que eu tenho com Mireles é de cliente, assim como ela tem com todos. O senhor não está respondendo. Eu estou perguntando qual foi a última vez que vocês trocaram uma palavra, conversaram. Teve uma live que ela fez e ela deu boa noite a todos e falou boa noite, Tiago. Ela vê meus vídeos que eu faço. Quando eu defendo a GS, senhores deputados, eu estou me defendendo. Porque a minha vida financeira está parada. Tá, Tiago. Está tudo bloqueado. Tiago, você é testemunha. Queria saber quando é que vocês conversaram, qual foi a última vez. Em live. Qual foi? Publicamente. Quando? Não me recordo exato. Não se recorda? E por WhatsApp, por celular? Não tem o WhatsApp de Mireles, não tem o celular de Mireles. O senhor sabe onde ela se encontra? Não, senhor. Sabe o país que ela está? Ela postou lá nos Estados Unidos. Ela que postou que estava nos Estados Unidos. Ela fala onde ela está. Ela fala que está. Não é segredo. Ela diz onde está lá nos Estados Unidos? Sim. Aonde? Lá no endereço dela e ela postou até quando ela estava na rua. O senhor sabe informar? Ela tinha endereço de escola. O terrorista foi lá atrás dela. O senhor sabe informar qual é o estado americano que ela se encontra? Não, senhor. Exato, não. Nunca fui lá. Nem o senhor recorda qual é esse local? Não, senhor. O senhor tem insistido muito que tem uma solução para colocar na mesa. O senhor poderia me dizer de forma objetiva. O senhor está aqui como testemunha. Mas eu estou começando a achar que o senhor deveria estar como investigado. O senhor tem qual solução para um caso do qual o senhor não faz parte? Eu aprovo e concordo do mesmo pensamento, da decisão e da solução do desembargador Leandogo. Ele botou aqui a situação de Gladys, ainda há dúvida, ao menos ao judiciário. Ô, Tiago, eu quero saber, não é do desembargador, eu quero saber do senhor, não diga para mim. A minha, desbloqueia as contas da GS e libera os ativos que estão sequestrados. Tá. E libera os ativos para quem? Deixa a GS, tira o mandato de ordem judicial. Se pagar, tem um mandato, senhor deputado. Se a GS pagar, roda, vai preso. A Mireles tem um mandato apenas por isso, por ela ter pago durante 21 dias. Então, a solução que o senhor tem na sua cabeça é desbloquear esses supostos ativos. Dar autonomia para a GS resolver. Tá, uma maravilha. Pela ordem, Alfredo Gaspar, olha só, isso já foi discutido em justiça, já foi discutido. Já houve a tentativa de se construir com ela a condição, você está com ela e ela pode pagar, que ela paga antecipadamente. Não, senhor Tiago, eu não te perguntei nada, então o senhor não vai falar. Quem está falando aqui sou eu na condição de deputado. O senhor vai ouvir. O senhor não vai continuar usando esse plenário aqui. Isso nós não podemos aceitar. Isso aqui é uma casa pública, ela é do povo, sim, mas nós aqui temos que prezar pela legalidade das coisas. O senhor não vai ficar aqui defendendo uma organização criminosa, porque está hoje com... Quer falar, presidente? Eu vou fazer só uma sugestão. Bom, volta a palavra ao deputado Alfredo Gaspar. Só para comprimir uma coisa. Só para... Na verdade, o deputado Alfredo Gaspar está com a palavra, mas não alinha o sentido. Ele está na condição, como presidente aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele está na condição de intimado como testemunha nesse depoimento de hoje. Tem hora que dá um problema na cabeça do depoente, que ele acha que ele foi convidado para palestrar. Cai nisso. Existe um processo judicial. O Brasil tem lei. O Brasil tem justiça. que tem lá comprovados ativos. Ativos que estão apreendidos. Não chega nem perto de indenizar as pessoas. Existem ativos que não foram apreendidos em corretoras, que a chave possui o seu grade e o seu acaso. E que ele deixou claro para a população brasileira que não vai entregar as suas senhas. Então, é claro que a gente está discutindo aqui. Eu acho que a gente tem um relatório final. Eu acho que o senhor Tiago Farias existe já... Está fazendo consulta de informação. Está toda a nossa Secretaria da Comissão. Já expediu a Polícia Federal. Está vendo. Existe uma divergência na informação prestada dele do auxílio emergencial. Porque se o recurso... Eu vou depois fazer uma pergunta do auxílio emergencial. De falso preenchimento do auxílio emergencial do senhor Tiago. E vamos trabalhar, de fato. É o tempo que a gente precisa agora. Eu acho que a pergunta do senhor... Você pode fazer suas perguntas. Mas ele vai responder sim, não. Se sabe, se não sabe. O que compete a uma testemunha. O senhor Alfredo Gaspar foi promotor de justiça. Está por... Ele não vai fazer a ação aqui. Fazer as defesas que ele quer fazer aqui. A gente não vai permitir isso aqui na comissão. E está com a palavra devolvida a você, deputado Caiviano. Senhor presidente, exatamente isso. Parabenizar mais uma vez o senhor pela sua condição brilhante dessa CPI, como sempre. E a minha contribuição aqui, Alfredo Gaspar, é porque, deputado, a gente não pode permitir, Júlio Lopes, que essa casa aqui seja usada para continuar vendendo uma ilusão, um sonho irreal. E, principalmente, seu presidente, principalmente, o que está sendo feito, o que está sendo feito, é tentar jogar clientes da GAS de ir contra esse parlamento, de ir contra a justiça. Empresa criminosa tem que ser desmantelada e tem que pagar os seus clientes que foram lesados com o que está na justiça. Não é o senhor vindo para cá querer propor acordo nessa casa aqui, não. Até porque o senhor disse aqui várias vezes que o senhor é cliente. Como é que o senhor é cliente, o senhor sabe de tantas coisas? Então, não, não, eu estou falando, eu não lhe perguntei nada. Então, nessa casa aqui, não vai acontecer isso. Não vai, porque senão o senhor vai estar aqui obstruindo a justiça, o senhor está tentando ser afrontoso desde o início do seu depoimento aqui, e isso não vai ser aceito nessa casa. Não vai jogar clientes que foram lesados, que estão tendo sua vida hoje completamente dilacerada, pessoas se suicidaram por conta dessa organização criminosa, e você não vai vir aqui, nessa casa, defender bandido. Não vai vir. Deputado Alfredo Gaspar. Presidente, eu só queria explicar um pouco a minha lógica nisso tudo. Aqui ele está como testemunha. Eu estava querendo, não sei se certo ou não, estava querendo que ele ficasse à vontade para relatar tudo aquilo que ele tem conhecimento. No sentido de que ele está aqui com o compromisso de dizer a verdade. Então, por isso, não poderia deixar de passar a informação, seja lá o conceito dele certo ou errado. Ele, desde o começo, ele firmou aí um YouTube com seguidores dele, botou para acompanhar a sessão, e ele, desde o começo, chegou aqui para dizer que tinha uma solução. O senhor já adiantou. Eu queria ouvir dele para dizer o que está apreendido. Ele está faltando com a verdade. Não consegue aplacar aquilo que está sendo devido. Só que ele não é dono da empresa. Só que ele não é investigado. Ele está dizendo isso como testemunha. Então, ele está faltando à verdade. É isso que eu queria deixar claro. A solução do que ele disse, que tem conhecimento, que lá tem dinheiro para pagar, todo mundo se desbloquear, não corresponde ao montante que está apreendido e o montante que está faltando pagar. Por isso, seu Tiago, eu volto a perguntar ao senhor de uma forma mais objetiva. Deixei o senhor dizer do que o senhor tem conhecimento. O que está apreendido, olhe bem como o senhor vai responder. O que está apreendido é suficiente para pagar os clientes da GAS? Olhe o que o senhor vai responder. O senhor está sendo advogado. Eu vou ser aqui um deputado que vai lhe alertar. Olhe o que o senhor está respondendo. O senhor disse aí que tinha a solução. A solução era liberar os ativos apreendidos e isso pagaria aos clientes. E o senhor está falando como testemunha. Aí eu vou perguntar agora de forma mais objetiva. O que está apreendido, já que o senhor tem conhecimento, sou tão próximo do Gleidson ou do Gladys e tão próximo da Mireles, o que está apreendido, dá para pagar aos clientes, seja objetivo. Sim ou não? Nós não temos esse conhecimento. De qual volume? Então, pare de mentir, porque o senhor disse aqui um pouco antes que se liberasse o que estava apreendido, resolvia a situação dos clientes. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor tem conhecimento com o que está apreendido? Pode e é suficiente para pagar os clientes da GAS? Senhor deputado... Olha, eu gostaria de uma resposta objetiva do senhor. Sim ou não? Isso foi respondido na CPI pelo Gladys. Não, a testemunha não é o Gladys, é o senhor. E o senhor disse que era só liberar que pagava. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Sim ou não? Eu acredito no meu senhor. Eu acredito no meu senhor. O senhor acredita no seu senhor ou não? Eu quero saber se sim ou não. Não tenho como responder isso ao senhor. Então, não minta. Porque se o senhor voltar a trazer essa solução, o senhor vai ser preso por falso testemunho. Já que o senhor não sabe o quanto está apreendido. O quanto está apreendido. O senhor não sabe e não tem o conhecimento para estar enganando quem está te ouvindo. Senhor deputado, quando eu falo de resolver, de bloqueio, eu falo da autonomia. Eu mencionei isso. A empresa, para ela pagar... Olha, ninguém prende um assassino para dar autonomia depois, para ele voltar a matar. A mesma coisa, a empresa que o senhor se desconsultou. E eu queria essa resposta. A resposta é... O senhor sabe se tem dinheiro para pagar os clientes? É suficiente? Não sabe. O Gladys, pelo que eu sei... Não, eu quero saber o senhor. O Gladys não é testemunha, não. O senhor... Ele, pelo que eu sei hoje, dentro do processo, o Gladys não é assassino. Ele está sendo acusado, senhor deputado. O senhor perguntou alguma coisa nesse nível? Não, mas foi bom ele adiantar, porque o Gladys, para mim, é um criminoso assassino. Além de tudo, é assassino. Responde com provas consolidadas. Eu quero saber do senhor, se o Gladys matou concorrente, se o Gladys matou cliente, e de sua participação. Eu quero saber da GAS. O que está apreendido? É suficiente para pagar os clientes? Nós, clientes, não temos como afirmar isso. Era isso que eu queria ouvir do senhor. Era para isso, deputado Júlio, que eu estava perguntando. Eu queria ouvir a solução dele, para ver se a solução dele, como testemunha, ele estaria praticando um falso testemunho. Pela primeira vez, ele falou a verdade. Só para corroborar aqui com o deputado Alfredo Gaspar, essa fala é muito importante, presidente, porque tem muitas pessoas humildes que estão sendo levadas a erro, que já, coitadas, estão sofrendo e que, em razão desse sofrimento, estão com pouca capacidade, inclusive, de discernimento. E essas pessoas estão sendo levadas a acreditar que há recursos suficientes para pagar. E não é verdade. Então, isso é muito grave, presidente, porque o que ele está querendo fazer parecer verdade é que há recursos suficientes para pagar. E não há, não há recursos suficientes para pagar 10% de todo mundo que foi lesado. Então, é irrazoável. E é muito ruim o senhor fazer isso. O senhor está levando pessoas que já foram lesadas a serem ainda mais envolvidas e enroladas em algo que é absolutamente diferente da verdade. Não existem recursos para pagar 10% do rombo que o senhor ajudou a cometer. Então, é importantíssimo que essa comissão fale com todo mundo que está nos ouvindo e os senhores que estão nos ouvindo nos desculpem. Mas, por favor, não se permitam serem enganados novamente. É uma falácia que o senhor Tiago está falando aqui. Não existe a menor condição da GES voltar a operar. Ela não voltará a operar. Não vai acontecer isso. E, ainda que fosse, não existem recursos possíveis para pagar a 10% daqueles que foram lesados. É só isso, senhor presidente. Acho que é muito importante a gente esclarecer isso. Deputado Alfredo Gaspar. Presidente, fiquei satisfeito com a intervenção do deputado Júlio, mas mais ainda com a resposta da testemunha. Testemunha chegou aqui contando uma história e agora está reconhecendo que ela desconhece o montante de recursos e muito menos que isso seria a solução. Gostaria de saber, do seu Tiago, o senhor como consultor, mesmo sem contrato, isso aí para mim é irrelevante. Eu gostaria de saber, o senhor tem conhecimento quanto a GES captou de cliente em recursos? Não. O senhor ouviu o Gladys falando sobre isso? Não. O senhor sabe dizer o quanto hoje se encontra sob o poder da Mireles, em termos financeiros? Não. Ela, em algum momento, ela relata para o senhor, ou relatou para o senhor, se se encontra com a parte desses recursos? Não. Não. O senhor, pessoalmente, o senhor possui envolvimento em alguma transação fraudulenta? Não. O senhor, se disse consultor e cliente, quanto o senhor tinha investido na GES? Não vai contribuir no caso. O senhor, como consultor da GES, tinha qual papel específico? Educar. Educar a quem? As pessoas financeiramente, tecnológicas. O que é Bitcoin? O que é um Ethereum? Como comprar Bitcoin? Como vender Bitcoin? O que é tokens? O senhor, nessa educação tecnológica, o senhor dizia, o senhor disse aqui, que o senhor daria 5% imediatamente. Não daria, eu faria aqui. O senhor disse isso. Imédia. Mas o senhor afirmou aí. Sim, senhor. Nessa sua educação tecnológica, o senhor dizia à clientela, ou aos seus alunos, ou àqueles que estavam participando das suas pregações tecnológicas, quanto seria o retorno, em média? Da GES? Sim. Com o objetivo de alcançar o percentual de 10%. Vamos tratar o Alfredo como um leigo. Estou com dinheiro, chego e assisto a sua exposição. O senhor, no fundo, o senhor repassava para aquele cliente que estava lá, ou um possível cliente, que aplicando na GES, teria um retorno de 10%. É isso? Primeiramente, eu já ia saber quem é o cliente, porque nós não trabalhávamos de oferta pública. Você não captava cliente. Oferta pública não. Então, você já ia direcionado para a clientela. Os clientes indicavam, por exemplo, meu avô, meu pai, minha mãe, meu sogro, meu irmão, era assim. Aí, eles traziam e a GES foi crescendo assim. Mas você fazia essa explanação dizendo o percentual de 10%? Com o objetivo de alcançar o percentual de 10%. 10%. Você tem o histórico desses clientes? De quanto eles receberam de retorno? Os meus, sim. Não, estou falando dos que você prestou consultoria. Sim. Você tem? Sim. Você poderia disponibilizar a CPI esse histórico? Porque você, como testemunha, não pode se esquivar de repassar essa documentação. Não, não tem o que temer. Meus clientes recebiam dois anos, três anos, um ano. Gostaria que o senhor repassasse a CPI, num prazo aí de 48 horas, o histórico dessas carteiras aí e da remuneração. Sim, minha planilha. Tá, mas a sua planilha por planilha não é suficiente. Eu quero saber... O comprovante de pagamento? Eu teria que ver com o cliente. Posso mandar do meu. Não, o seu para a gente não... De terceiros, eu vou solicitar com a minha advogada. Faça esse favor, solicite e faça essa entrega. Deixa eu só, para contribuir na pergunta do senhor, você falou que entrou na GAS em 2020. É, dezembro de 2019, 2020. A GAS parou de operar em 2021, com a Operação Polícia Federal. Como é que você falou que seus clientes têm dois, três anos? Meus clientes, média de 2020, dois anos. Porque de... Teve cliente que entrou imediato comigo. Meus amigos, tudo, cinco anos, seis anos. Então tem cerca de um ano e meio, né? O que me colocou tinha sete anos. E isso é público. Todos os clientes podem botar data aí na live, que não é minha pessoal, mas da câmera. Para ficar esclarecido para todos. Qual o volume de... Quantos clientes você possuía? É meu pessoal, não vai ajudar. Não, não. Não, não, não. Aí não. É pessoal, não. Não. Quantos clientes na sua consultoria... A minha carteira, a minha carteira, são centenas. Eu não sei dizer exato para o senhor, porque eu tenho... Aproximadamente da sua carteira. Não sei dizer para o senhor. Fred. Presidente, só uma questão aqui pela ordem, porque se faz urgente. Eu queria pedir a essa mesa que peça a Polícia Legislativa da Casa, para que faça uma averiguação e tome o nome de todo mundo que está participando dessa sessão aqui agora. porque, a partir do momento que eu fiz uma intervenção e falei aqui, eu e minha assessoria técnica aqui estamos sendo acompanhados, e por algumas pessoas que vieram acompanhando o depoente, estão encarando a gente constantemente, o tempo inteiro, intimidando a gente. E eu quero pedir, inclusive, que essa mesa peça à Polícia Federal para que garanta proteção para o meu retorno, para o meu Estado, porque nós estamos falando de organização criminosa, que, inclusive, tem nos seus processos casos de possíveis assassinatos. Então, eu tenho família, a minha assessoria aqui também tem família, está todo mundo aqui preocupado, porque isso é uma coisa que nunca aconteceu aqui nessa CPI. Então, eu quero pedir que, por urgência, a sessão, nesse momento, faça essa averiguação e que garanta a proteção da gente. Faço a solicitação à Secretaria, solicitando o Depol. O Depol já está com a palavra, deputado Alfredo Gaspar. Senhor presidente, primeiro, quero me solidarizar, dizer que, de bandido e vagabundo, a gente não tem nenhum receio, não. Evidentemente, a casa aqui está aberta para todos, mas vim para cá para intimidar, primeiro, que não surta efeito, segundo, que pode sair daqui tranquilamente preso e, proximamente, proximamente denunciado. Mas, o senhor já tomou as providências? Vamos seguir. A GAS deve ao senhor, Tiago? Eu tenho uma dívida com o GAS. O senhor tem uma dívida de quanto? A GAS mudou minha vida. Hoje, o Gladys está preso por me pagar 10%. A pergunta que eu faço, a GAS deve ao senhor, não? Não. O senhor responde a algum processo? Não, senhor. O senhor já foi preso alguma vez? Nunca. Já foi processado alguma vez? Nessa luta de falar, denunciar, eu recebo processos. O senhor poderia dizer que processos o senhor recebe? Exato. Tipo que falou que eu menti, calúnia. O senhor descobriu quando que a empresa não ia honrar com os pagamentos? No dia que veio a ordem judicial, 21 dias depois da prisão do Gladys. Quando o Gladys foi preso, senhor deputado? A empresa continuou pagando durante 21 dias. O senhor já disse isso. Aí veio a ordem judicial, aí eu recebi, veio a ordem judicial, bloqueou as contas. Quando eu me refiro a desbloquear as contas, eu me refiro até mesmo a bancárias. O senhor tomou conhecimento quando que a empresa não honraria com os pagamentos? No dia do bloqueio da ordem judicial. A clientela da GAS, ela tem mantido contato com o senhor? Todo dia. Todo dia. Eu tenho vários clientes. Tá. O que é que o senhor tem dito a essa clientela especificamente em relação ao pagamento? O que eu digo para mim? O que é que o senhor tem dito a clientela? O que eu digo para mim e do que eu acredito. Diga. Que nós não iremos ser lesados pelo Gladys. O desembargador Leandro Douglas, ele disse que vamos ver se é um golpe ou se não. E eu acredito, eu compartilho do mesmo pensamento que o desembargador. Mas a bola não está com o Gladys. Não tem como ele fazer o gol agora de transacionar o dinheiro para a nossa conta. Olha a sua responsabilidade. Sim, senhor. Olha a sua responsabilidade. O que é que o senhor tem dito ao pessoal que lhe procura? A mesma decisão do desembargador William Douglas. Que vamos esperar a bola estar com o Gladys. Eu acredito que o Gladys não me prometeu. Ah, ele vai me prometer que vai me pagar. Ele me pagava. Ele só não pode hoje por uma ordem. Eu acredito que ele vai voltar a pagar, senhor deputado. Eu tenho visto algumas lives do senhor e não tenho dúvida nenhuma que o senhor está faltando com a verdade nessas lives. Eu, como disse aqui, quando comecei, eu ia começar com um pedido de prisão do senhor. Mas, como o senhor está sem advogado, isso pode parecer uma arbitrariedade e não farei. O que eu quero lhe externar e deixar muito claro é que o senhor está faltando com a verdade nessas lives. E o senhor está induzindo aos clientes lesados a permanecerem no erro. Primeira coisa que eu peço ao senhor é que tenha atenção. Nós estamos tratando de uma organização criminosa. E estamos aqui numa discussão muito séria. Se o senhor é membro da organização criminosa ou se o senhor é uma pretensa vítima. E o senhor está se portando nas suas redes como membro da organização criminosa. Garantindo a quem de direito o que o senhor não pode garantir. É a justiça, senhor deputado. A GS não foi condenada. A GS está sob investigação. Então, eu estou perguntando o senhor aqui. Não, a GS não está sob investigação, não. Ela não foi condenada? Não, ela não foi condenada, mas não está sob investigação. Ela é ré no processo criminal de pirâmide financeira que o senhor Gladys, entre outros, estava preso até um dia desse, com indícios fortíssimos de organização criminosa. Portanto, a canetada vem aí a qualquer momento. Mas o senhor tem razão quando diz que realmente o judiciário é lento para pegar criminoso com a forma mais célere e condenar. Essa é uma infelicidade que assola a rotina do país. Perguntei ao senhor... Alfredo, você pode me permitir apenas uma contribuição em sua fala, deputado Alfredo Gaspar? Eu estou aqui acompanhando a distância. Tive que me ausentar, mas estou plugado aqui. Me permitir apenas uma contribuição em sua fala? Me permite ou não? Que é isso o relator. A disposição do senhor. Aqui, a gente tem que se preocupar muito com as inverdades ditas. E em um dos trechos do depoimento do senhor Gladysson, em uma resposta à minha pergunta, eu perguntei a ele se ele tinha dinheiro desbloqueado para fazer o pagamento das pessoas que foram vítimas. ele me disse que tem e que isso está criptografado e que apenas ele tem as chaves. Então, ele disse textualmente que tem o dinheiro. Aí eu perguntei, olha, então por que o senhor não faz o pagamento se esse dinheiro está livre e desbloqueado? Ele disse que tem dinheiro bloqueado e disse que tem chaves que ninguém tem acesso e que tem saldo para fazer o pagamento. Aí ele falou, olha, por uma opção minha que eu não vou pagar. Ele disse isso porque eu estou preso. Ele meio que tenta negociar o pagamento, se é que existe esse dinheiro, mas ele afirma que sim, com a eventual soltura dele por um processo que nem tem a ver com a questão dos pagamentos. Ele está preso por outros crimes. Enfim, no depoimento da testemunha, ela afirmou o contrário. Ela mentiu ao falar que o senhor Gleidson, ele não paga porque ele não pode. Ele acabou de mentir respondendo a uma pergunta do deputado Alfredo Gaspar. Olha, ele não paga porque ele está impossibilitado, porque ele está preso. E o senhor Gleidson disse, essa comissão, eu tenho trecho, posso enviar à secretaria que ele tem o dinheiro, que ele não paga porque ele não quer, por uma decisão dele. Então, aqui, eu estou acompanhando à distância, estou vendo um movimento orquestrado pelas redes sociais, pela primeira vez estou acompanhando pelo YouTube, porque eu estou à distância hoje, e estou vendo centenas de pessoas num movimento orquestrado, movimento que este senhor está orquestrando de ataque aos deputados dessa comissão parlamentar de inquérito. Me parece que os órgãos técnicos da CPI também têm os prints de publicações em que ele comete possíveis ofensas a parlamentares desta casa também. Enfim, havendo essa mentira dita no plenário, uma mentira que nós temos gravado, ele fala que o senhor Gleidson não paga porque não pode. E o senhor Gleidson afirma no depoimento dele que não paga porque não quer. Nós temos esse trecho, ele fala que por uma questão dele, por uma questão que ele não quer pagar, porque ele, por estratégia dele, ele não quer pagar porque ele está preso, ele quer sair da cadeia antes. Então, há uma mentira dita em flagrante por uma testemunha e possíveis situações de obstrução também, porque obstrução, quando se vai depor como testemunha e se inflama centenas de pessoas com prova, tudo registrado pelo YouTube, tudo registrado por lives, a comissão tem tudo gravado. Ontem nós tivemos acesso a esse material da testemunha, convocando pessoas, possivelmente agredindo a imagem dos deputados, enfim. Eu acho que nós estamos aqui diante de uma possível situação de obstrução, de falso testemunho, apenas fazer esse alerta que está ganhando o gancho na fala aí do deputado Alfredo Gaspar. Relator Ricardo Silva, meu companheiro de partido, é tão grave o senhor estar acompanhando a distância, mas esse ataque orquestrado não está acontecendo somente nos âmbitos virtuais, mas também está havendo aqui uma tentativa de obstrução, uma intimidação que aconteceu aqui nesse plenário comigo e com a minha assessora, sendo intimidado por pessoas que acompanham o depoente, acompanhando a gente atentamente com os olhares, fazendo caras, fazendo gestos, ou seja, é grave, é grave. Presidente, deputado Júlio Lopes, Eu gostaria de fazer uma pergunta ao depoente, que talvez eu não tenha feito a conta correta, mas o senhor enumerou ter pelo menos sete contas em sete diferentes instituições bancárias. Foi o que eu pude depender da sua fala. Todas as vezes em que nós arguímos e que o presidente lhe arguiu com relação ao montante que o senhor tem aplicado e quanto o senhor tem de reserva sua, o senhor diz que é irrelevante para o caso, que não tem relevância para o caso, porque não é importante. Mas o senhor não acha estranho que uma pessoa de uma origem tão humilde que tenha saído da condição de pastor na condição que o senhor disse que saiu, abandonado pela igreja e sem receber um real, em tão pouco tempo, tenha sete contas bancárias em sete diferentes instituições, porque não é razoável que uma pessoa que não tem um volume expressivo de recursos tenha tantas contas bancárias. E aí toda vez em que o presidente, nós aqui perguntamos, o senhor diz, não, isso não é relevante para o caso, isso não contribui. O que é relevante para o caso, na realidade? O senhor está aqui o tempo todo, como disse já o presidente, tentando agir em defesa dessa organização criminosa da qual o senhor fez parte. Porque como vendedor de pirâmides, o senhor foi levado a acreditar e passou a acreditar que pirâmides são possíveis, que é possível prometer ganhos de 10% ao mês que não existem em nenhum lugar da face da Terra. O senhor veja que essa quadrilha, ela deve ter algum quê de genialidade, porque o mundo tem 8 bilhões de pessoas, milhares e milhares de instituições financeiras no mundo, e não há notícia em qualquer lugar do mundo onde se possa remunerar, com certeza, ganhos da ordem de 10% ao mês. Não existe esse lugar. O senhor pode fazer uma pesquisa em tudo o que o senhor quiser, que o senhor não vai identificar esse lugar em lugar nenhum do mundo. Simplesmente por uma razão, senhor Tiago. Isso não existe. Isso é uma falácia. Isso é um engodo. Isso é uma enganação. E o senhor está tentando fazer ainda, continuar enganando as pessoas, dizendo que os senhores têm condição de pagar essas pessoas e que só não podem pagar porque a justiça não determinou. Como já disse o nosso relator, o gestor dessa companhia, disse que tem o recurso, que não quer pagar. Ele quer que as pessoas permaneçam no sofrimento em que estão. Ele quer que as pessoas continuem lesadas e depauperadas, violentadas, essas pessoas sem vítimas desse cidadão, porque ele não quer pagar. Porque ele quer negociar não só a liberdade dele, mas uma outra abstração da realidade, que é a eventual continuidade de operação dessa empresa, que não vai continuar, que não existe a menor possibilidade de continuar. E, se Deus quiser, essa CPI está contribuindo para que não hajam outras instituições, como a que o senhor fez parte, prometendo ganhos que são irrealizáveis, com condições que são incontestáveis, que são inconquistáveis. Porque não existe a possibilidade, senhor Tiago. Não existe essa possibilidade. Não há como uma companhia garantir que ela vai pagar 10% ao mês de interesses de juros e de ganhos sem estar lesando alguém. Não existe essa possibilidade. Por uma razão simples. Não há qualquer, no mundo, prova de que tenha havido, em qualquer tempo, uma instituição que tenha perenizado e que tenha conseguido honrar seus compromissos ao longo do tempo com esse pagamento. Não existe. Nove anos é um tempo muito pequeno, muito ínfimo, para uma organização que roubou tanta gente. É muito fácil para uma organização que enganou centenas de milhares de pessoas ficar adquirindo novas poupanças e pagando, com essas poupanças, ganhos irregulares, para poder enganar ainda mais gente. O que os senhores fizeram é uma pirâmide. E a pirâmide é exatamente isso. O senhor promete um ganho irregular, inexistível, inconquistável, e vai usando o dinheiro daqueles que entram para liquidar aqueles que estão sendo libriados para ir conseguindo enganar mais gente. Foi o que os senhores fizeram. Simples. Não existe outra situação no mundo que a gente possa espelhar. Ninguém aqui quer ser dono da verdade, ninguém quer ser dono, enfim, dono da animidade. Não existe isso. Mas que o senhor está aqui defendendo uma posição inaceitável, tendo uma postura inaceitável, o senhor está. Lamentavelmente, presidente, hoje foi um dia ruim aqui, esse depoimento do senhor Tiago foi um depoimento ruim. E tomara que nós possamos tomar providências contra o senhor. E o senhor se acautele no direito que o senhor tem das suas mídias, da sua livre expressão, para o senhor não continuar fazendo as ilações e os falsos testemunhos que o senhor tem feito. Deputado Alfredo Gaspar. Sr. Presidente, é rapidamente aqui para passar a palavra. O senhor ainda trabalha com consultoria de bitcoins? Não. Ah, o senhor não trabalha mais? Não. A GS está parada. A GS, sim, mas o senhor também parou de dar consultoria. Vou botar para onde? E quem sabe é o senhor? Não tem. Tá, então o senhor não está... Antes da GAS, o senhor já respondeu, só queria confirmar, o senhor nunca tinha mexido com esse mercado? Não. E com o fim das operações da GAS, o senhor também parou de adentrar o mercado de consultoria. Sim. Então, o senhor só operou durante a sua trajetória no mercado com a GAS, não é isso? O senhor diz operar... Com consultoria. Com consultoria aos clientes. Sim. Sim, só a GS. Só foi ela. Sim. O senhor disse aí no início do seu depoimento que o senhor trabalhava de training. Sim, senhor. Certo? Voltando um pouco. O senhor captou clientes para a GAS? O senhor captava clientes? O senhor disse aí que chamava algumas pessoas? Sim. Então, é certo dizer que o senhor captou clientes para a GAS? O senhor saberia dizer quantos clientes o senhor captou para a GAS? Exato, não. Uma média? Centenas. Centenas pode ser milhares ou centenas mesmo? Centenas. Centenas. Essas centenas de clientes que o senhor captou, o senhor hoje tem uma planilha para saber quem é credor da GAS? Sim. E desses clientes, também está na casa de centenas esse crédito? Questão de valor? Sim. Milhares. Não. Questão de numericamente as pessoas credoras. Centenas. Centenas. O senhor recebia comissão por isso? Sim. De quanto? É um... É um... A norma da... A empresa é uma... Como a empresa fazia, eu vou optar não falar, se possível. Não, a empresa... A empresa... O senhor não está... O senhor não tem nenhum contrato com a empresa, o senhor não tem nenhuma obrigação. O senhor é uma testemunha e não está incluído no 207 do CPP. O senhor tem a obrigação de falar. O senhor está aqui, como o senhor falou. O senhor é cliente. Sim. Então, diante da afirmação do senhor que é obrigação, o consultor recebia um comissionamento. De quanto? De 1%. 1%? Então, o seu ganho na captação era 1%? 1%. O senhor disse aqui a gente que poderia fazer uma transação, uma operação de trade e conseguir um ganho de 5%. Em média. É totalmente possível. Então, a primeira coisa que eu já pedi, vou voltar a pedir, que o senhor entregue a CPI as notas de corretagem. O senhor busca as notas de corretagem e entregue a... No caso, as minhas operações? Das suas operações com os clientes. Não existe. A minha operação, eu, particularmente, é para mim, não é para terceiros. Tá. Então, deixa eu lhe dizer. Eu operar para terceiros. Quem fazia isso era a equipe de trade da GS. Então, o senhor não tem notas de corretagem de terceiros? Não. Não. Os clientes terceirizavam a GS, não a... Eu quero saber se o senhor está em posse de alguma nota de corretagem de terceiros. Não. Não? Não entendi a pergunta do senhor. Nota de corretagem, o que significa? O senhor, aqui no começo, quanto ganhou comprando ou vendendo? O senhor tem isso em mãos? Não, isso daí, o consultor não tem acesso ao extrato operacional da GS. A resposta é simples. O senhor não tem isso? Não. Pronto. O senhor tem como conseguir isso da sua clientela? Não. Que o senhor intermediou? O extrato de pagamento dos clientes? Sim. Sim. Então, isso aí já também vai ser de valia. Entrega aqui a CPI, por favor. É uma prova, senhor deputado, que a GS honrava os compromissos. Olha, o senhor entregando aqui, a gente vai fazer essa análise de forma bem direcionada. Quais as plataformas que o senhor utilizava para compra e venda de moedas? Eu não comprava e vendia para a GS. As operações de day trade, o senhor fazia isso? Não. Para a GS, não. Não fazia? Para a GS, não. E o senhor fazia para quem? Hoje, senhor deputado, depois da paralisação da GS, eu fui para o Uber. No Uber, eu levantei R$ 200. Eu fui assaltado, botaram a pistola na minha cabeça com o meu filho, com meses. Hoje, meu filho está com um ano e minha esposa está grávida de sete meses. Eu, com R$ 200, eu falei, não dá para sustentar duas crianças. Eu vou sair do Uber e comprei criptoativo no mercado, onde eu transformei os meus R$ 200 em R$ 1.000. E de R$ 1.000, eu transformei para R$ 10.000. Isso em quatro meses, senhor deputado. Olha, ia pedir ao senhor que parasse de vender ilusão. Mas é verdade, deputado. Olha, eu não acredito em absolutamente nada que o senhor está falando. E termino aqui a minha participação. Pare de enganar o povo sofrido, rapaz. Você foi pastor cinco anos. Pare de mentir. Pare de tirar dinheiro do povo. Isso está fazendo falta a milhares de famílias. E o senhor entrou aqui como testemunha. Deixei de pedir a sua prisão. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor precisa estar dentro da organização criminosa. O que o senhor está fazendo com essa plateia que o senhor pede para assistir, isso é crime. O senhor quer continuar a mentir para esse pessoal que tem milhões que o senhor ajudou a tirar deles. Então, eu só peço, senhor presidente, que a gente não o transforme aqui em uma vítima. Ele está sem advogado. Ele está mais para investigar do que testemunha. Infelizmente, ele não tem dúvida nenhuma que faz parte dessa organização criminosa e que a CPI irá tomar as providências necessárias. Quero voltar a uma pergunta. Quando o senhor faz uma acusação, quem pagou o advogado que o senhor falou de 10 milhões de reais? O nosso advogado traiu a Nação GES. Quem pagou? Você fez uma acusação que ele recebeu uma propina de 10 milhões. De quem? Eu vou entregar aos senhores todas as provas. Quem? Eu vou entregar ao senhor todas as provas. Em relação a você fez uma acusação à CPI. Deixa eu olhar para você. Em relação às perguntas que narram, fatos, como acerca de número de crentes, como quem pagou, quem foi, o senhor está aqui no direito como testemunha. Então, o senhor aqui não tem o direito de se calar. Quem foi, o senhor fez uma acusação de um pagamento de 10 milhões de reais. Quem foi que pagou? Eu irei apresentar as provas no sentido do momento da negociação, mas a pessoa, o mandante, eu não sei. Como é que você faz uma acusação que teve um pagamento de 10 milhões de reais? Aí eu conto, por isso que eu falei, que nessa casa do povo, nós da Nação GES, estaremos assegurados porque a justiça será feita. Então, respondendo até o deputado, eu não... Existe pagamento de 10 milhões de reais ou não existe pagamento de 10 milhões de reais? Existe. Então, quem fez? Algum mandante que quer prejudicar a GES. Mas que mandante? Você está fazendo uma acusação que existe um pagamento de 10 milhões, botou o nome de um advogado. Eu conto com essa casa, eu conto com o senhor, presidente, para o criminoso ser responsabilizado. Você não possui imunidade, você fez uma acusação, uma pessoa, um advogado, que existe um pagamento de 10 milhões de reais. De propina. Então, quem é o mandante? Aí eu vou precisar da investigação da polícia. Não, você não vai precisar da investigação, você fez uma acusação de um pagamento de 10 milhões de reais. Eu vou dar todos os índices. Não dá índices, você vai ter que falar agora no microfone. Você está na condição de testemunha. Já falei para você, você não veio aqui palestrar, você veio aqui na condição de testemunha. O senhor está aqui desempenhando um encargo público, o dever público de prestar esclarecimento a esta CPI. O senhor tem a obrigação de responder todas as perguntas, a menos que o senhor entenda que possa incriminá-lo. O senhor tem que responder as perguntas. O senhor fez uma acusação que tem 10 milhões. Quem pagou os 10 milhões? Agora, quem pagou os 10 milhões de reais? Senhor deputado, eu vou apresentar para o senhor quem estava no ato. O mandante, eu não sei, o Roland Ferreira. Roland Ferreira. Ele que é o cara que levou. O mandante, eu não sei. Ele é o cara que levou. Roland Ferreira. Quem levou o quê? Desculpa. A proposta de propina para o advogado. Deputado Caia, presença da palavra. Tiago, você conhece aquele cidadão que está sentado ali atrás? Qual? De camisa listrada? Eu conheço de internet, mas a primeira vez que eu a vejo pessoalmente e não me recordo do nome. Já saíram, infelizmente, quando a polícia brilhantemente legislativa atuou, já saíram aqui do plenário. Eu, presidente, tenho sido muito combativo, mas também muito correto com todos os depoentes que vieram a esta CPI prestar esclarecimentos. Até porque, como o Júlio Lopes tem sempre reiterado aqui nessa CPI, e eu compactuo junto com o Júlio, que um dos principais objetivos dessa CPI é ser pedagógico. Eu não vou fazer, Júlio, nenhuma pergunta a mais, porque eu acho que, tanto no seu momento de fala, quanto do Alfredo, quanto do presidente, perguntas importantes já foram feitas, que a gente poderia ir mais a fundo, mas já foram feitas. Mas eu não vou dar oportunidade que uma pessoa continue utilizando essa casa para ficar tentando fazer com que essa organização criminosa se pareça um negócio legítimo. Então, eu não vou dar essa oportunidade. Eu também não vou fazer mais perguntas, porque, confesso, são do meu Estado. Eu já estou fazendo aqui um requerimento para pedir ao presidente desta casa que a gente tenha devido escolta para eu voltar para casa. Eu tenho um filho de nove meses, eu tenho família. Meus assessores e minhas assessoras aqui estão num Estado que eu nunca vi, porque isso que está acontecendo aqui hoje a gente nunca viu. E olha que a gente já tratou de criminosos aqui, de muitos bilhões de reais, mas a gente nunca viu. Esse poder de intimidação que eles vieram causar aqui, online e presencialmente, eu nunca assisti isso. Então, sinceramente, senhor presidente, eu acho que nada mais tenho nesse momento aqui para contribuir com esse depoimento do senhor Tiago Faria Geraújo, que se diz vítima, mas que, na verdade, ele está muito longe disso tudo. Presidente, só para dar continuidade, porque o pessoal da Polícia Legislativa está fazendo algumas investigações sobre o senhor, então eu quero continuar um pouquinho mais, só para que eles tenham um pouquinho mais de tempo, sabe, cara? Porque nós estamos apurando alguns dados. E é muito curioso, presidente, porque esse senhor se fez acompanhar de pelo menos três pessoas aqui no depoimento, que estavam com ele aqui. Tem mais dez crianças. Eu não perguntei nada, nem pedi para o senhor falar. E outra coisa, deputado... O senhor se silencie aí, por favor. Ele vai querer dizer, Júlio, que são mulheres, vai querer botar criança no meio, mas não é disso que a gente está falando, não. São de três homens que estão acompanhando a gente aqui dentro o tempo inteiro. E outra coisa, presidente, a CPI o advertiu que ele deveria estar acompanhado do advogado, e ele não veio acompanhado do advogado, deliberadamente, deliberadamente, porque o senhor não quis, porque o senhor tinha todo o direito, e o senhor foi disponibilizado toda a informação para que o senhor tivesse acompanhado do advogado, e o senhor veio acompanhado de alguns comparsas. Essa situação, por si só, caracteriza uma anomalia grave. E eu insisto que eu só estou me dirigindo ao senhor para que nós tenhamos um pouquinho mais de tempo para apurar se o senhor fraudou os documentos mesmo ou não fraudou. Porque a informação que nós temos é que o senhor fraudou alguns documentos que poderão lhe levar a consequências graves. O senhor deve saber lá o que o senhor fez. Mas, então, o senhor vai saber, porque nós temos a informação que o senhor fraudou algumas informações e alguns processos, e nós estamos apurando. Então, só por isso é que eu estou pedindo esse prazo aí, presidente, para a gente poder verificar. Agora, registro aqui o fato absolutamente inusual, estranho, do depoente comparecer sem o advogado, e, ao mesmo tempo, acompanhado por, no mínimo, três pessoas aqui que fazem distinção a cada fala dele e se portando de maneira absolutamente inadequada. Como o depoente colocou aqui, falou que está acompanhado por dez pessoas. Eu quero que você nomine as pessoas que acompanham. Cadê a Dani, Devane, a mãe da Dani, Matheus? Cadê a Dani? Foi embora? E foi público. Quem são essas pessoas? Como é que elas vieram para aqui? Nós postamos, você que é cliente e quer ir lá nos apoiar, falar, porque os clientes comemoraram com a convocação. Quando eu falo aqui tais palavras, deputado, eu não uso a casa, eu falo dentro de casa, porque eu não denunciei nem na delegacia esses dez milhões. Eu tenho minha esposa grávida com uma filha que vai nascer agora, em novembro. E eu tenho uma criança de um ano. Eu sou ameaçado todo dia, e não é por clientes, é por eu estar denunciando tais acusações. Aí os clientes falavam, não vai não, que vão querer fazer. Eu não, não, não misturo os deputados. O presidente lhe perguntou quem são as dez pessoas que estão aqui. Dani, Deivane, Matheus, o amigo, o Laércio, o Edivaldo, mais quem? Quem está aqui, um, dois, três. Essas pessoas pagaram passagem para estar aqui? Não, são de Brasília. A gente ia botar ônibus, mas ficou 22 mil e nós não estamos em condições. Deputado Caio Viana. Eu concluí, senhor presidente. Deputado Alfredo Gaspar. Presidente, só quero registrar a irresignação em relação ao fato acontecido aqui na CPI. E prestar minha solidariedade ao deputado Caio e a toda a equipe e pedir a atenção da Polícia Federal para que a gente não tenha surpresas. A GAS te deve? Eu considero que eu tenho uma dívida com o Gladys e o Mireles pelo trabalho que eles fizeram. Eu tinha um Compass aos 20 anos de idade e logo quando eu saí da Universal foi muito difícil para mim. E nesse hotel de viagem que foi, o Gladys falou assim, se você acreditar, a sua vida vai mudar. E compartilhou o mercado de criptoativo. E eu via que, de fato, o mercado proporcionava... A GAS te deve ou não te deve? Não, senhor. E como é que você consta na lista de credores da GAS? Eu não me cadastrei, meu nome apareceu lá e eu não só tenho 50 mil na GAS. Inclusive, o amigo meu que tem 50 mil, pareceu que ele tem 3 milhões na GAS, na lista. Você, aliás, não te deve. Você falou que não tem 50 mil. Eu tenho a consideração que eu tenho, mas no papel me deve. Não é isso que o presidente está perguntando. O senhor deliberadamente está respondendo errado. O senhor tem lá o dinheiro ou não tem? Tenho. Quanto o senhor tem na GAS? É o meu contrato. Quanto o senhor tem na GAS? Prefiro ficar em silêncio. Quanto o senhor tem na GAS? Prefiro ficar em silêncio. Você não tem que preferir. Ou o senhor responde ou não responde. O senhor fez falso testemunho porque o senhor falou que não tinha nada. O senhor vai se incriminar aqui e eu vou pedir a prisão do senhor. O senhor tem ou não tem? Tenho lá 50 mil. Na GAS? Na GAS. Está lá na lista. Então, a lista... Eu não estou entendendo a resposta do senhor. Eu estou falando que a dívida que a GAS... Eu considero que eu tenho dívida conglada. Eu não... Lesado. A pergunta do senhor deputado... A pergunta foi... Você se considera lesado pelo Gladysson? A minha pergunta foi não. Que eu que devo. Agora, em dinheiro... Em dinheiro específico... A GAS me deve.